Fael detona, sai da frente que é pedrada DJ pensando, bitch É moda, é aia, respeita a porra Eu é o DJ Watch, cara Fala, fala, fala como é que tá Aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha Jogando no shopping, é de cá Tem muita novinha Jogando no shopping, é de cá Tem muita novinha Jogando no shopping, é de cá Tem muita canubusita Tem muita canubusita Tem muita canubusita Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa Tem muita canubusita Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta Que casa já corta Senta, senta Oi, senta, senta Que a trava te torta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Com a tira com a porta Oi, senta Senta, senta Com a tira com a porta Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrangir da fogueira que vou te botar Só vou te arrangir da fogueira que vou te botar E Fael detona, sai da frente que é pedrada DJ pensando beat, porra É moda, é age, respeita a porra Esse é o DJ White, caralho Fala, fala, fala como é que tá Aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha, jogando no chão na pedra doca Tem muita novinha, jogando no chão na pedra doca Tem muita novinha, jogando no chão na pedra doca Pei tacando gereca, pei tacando buscita Oi Senta, 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 que cada já dorta hoje eu não vou te machucar, tá hoje eu não vou te machucar, tá Só vou te arrangir do que que vou te botar palma Bota, bota, bota palma Bota, bota, bota palma Só vou te arrangir do que que vou te botar palma Rafael Detona Sai da frente que é pedrada